Oi, 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 oi... Já vem, você pode me atar desse jeito. Vai pra dentro do campo. Vem cá. É que isso não é bom, ó, vem cá. Parou, bola do Gustavo. Opa, tudo bem? Vem, Gu, bola sua. Não pode puxar o colete, tá bom, migão? Senão machuca o amigo. Engasgou até? Fica nesse filme. A bola do Gustavo, vocês vão para... sai de pé do Gu. Isso, Gu. Olha o Gu. É mim! Pega a bola! Pega a bola! Para cá, Gustavo! Isso! Vem, Valentina! Boa, Valentina! Boa! Ai, eu quero ver se eu coloco aqui. É verdade! É verdade! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha o Gu aqui! Vai, Vavá! Olha o gol! Vai! Boa, Valentina! Vai! Faz um golaço, Vavá! Vai, Vavá! Tirei a bola da bola! Vou tirar a bola do Miguel também! Vou tirar a bola do Miguel! Tira a bola aqui, ó!